Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo que não é o narratório da vida, saiu o Kai. O vídeo de agora é um... eu acho que ficção em debate, mas eu não tenho certeza se ele é OCP porque ele é um pouco... bom, porque ele debate um personagem, então acho que ele pode ser um OCP FD também, mas eu não tenho certeza. Ele é sobre um anime, que é o Jujutsu Kaisen, que é um anime dessa temporada, e é sobre uma peculiaridade... Eu fiz um vídeo... quer dizer, Fire Force tem em Shobotai. Eu fiz um vídeo uma vez falando do poder do Shinra e do irmão dele, que eu acho que é o Shin, eu não lembro o nome do irmão dele. Mas enfim, eu fiz um debate ali, eu até posso dar uma olhada aqui se eu acho esse vídeo, só para complementar. Mas o que eu debati ali? Eu debati o poder dos dois irmãos, como esse poder se apresentava. É uma teoria, não é nada assim, digamos, certeiro, tanto nesse vídeo quanto nesse aqui, era só um entendimento meu. Era o Shou e o Shinra, o Kasukabe do Fire Force. Era só um entendimento da minha parte de como eu entendia o poder dos protagonistas de Fire Force. E no caso de Jujutsu Kaisen, é a mesma coisa. E é sobre um personagem só, não é sobre dois personagens, é sobre o Satoru Gojou. Ou Gojou Satoru, que é o protagonista... O mestre do protagonista, que também é protagonista, que é um personagem principal. Que é o Jujutsu ou Shaman mais forte do cenário. É o humano mais poderoso do cenário. Ele usa o poder dele no episódio, se eu não me engano... Deixa eu conferir aqui, mas... Eu acho que o episódio que ele usa o poder dele é o 6 ou 7. Que ele demonstra um pouquinho do poder dele apenas. Ele demonstra uma ponta apenas do poder dele. Que é praticamente nada. Eu acho que é no 6 ou no 7. Não, principalmente no 7. No episódio 7. Que ele enfrenta um... Demônio... Qual o nome das pessoas? As maldições. Ele enfrenta uma maldição... É... De um dos... Dos maldições mais fortes ali, que tem um certo poder grandioso, né? E ali ele luta, não a sério... Mas... Aquele 0%, 0,1% de sério, sabe? É o tipo de cara extremamente poderoso. Extremamente apelão. Mas quando ele explica o poder dele, faz sentido ele ser extremamente poderoso e extremamente apelão. O poder dele é assim, pelo que eu entendi. É o poder do infinito. E do vazio ilimitado. O que isso quer dizer? Vou gravar pra vocês a tela pra passar as imagens do anime. Acho que é legal de vocês verem, sei lá... Porque vocês sabem do que eu tô falando e tal. Aí vocês não tem que ficar me vendo enquanto eu falo, mas... O que eu quero dizer com o poder do infinito? O poder do infinito é... Ele diz que ele tem uma espécie de barreira que multiplica-se infinitamente e diminui a velocidade infinitamente do contato. Quando você, por exemplo... A metáfora é a seguinte. Você avança um centímetro e você retrocede dois centímetros. Você avança dois centímetros e você retrocede quatro centímetros. É exponencial. Toda vez que algum poder avança em direção a ele, ele é infinitamente lentabilizado. Ele tira a energia dele. Ele impede de ser tocado. É uma aura absoluta. Onde ele nega, através da infinitude da distância, o contato do poder do inimigo ou da maldição do inimigo no corpo dele. Ou seja, é invulnerabilidade na prática. É invulnerabilidade absoluta. Ele chega ao ponto onde ele fala... É esse cara aqui que ataca ele no caso. Que eu não sei o nome. É o jogo, né? É o jogo. E o ataque dele nunca vai conseguir chegar no nosso protagonista. No nosso mestre do protagonista, o Satoru. Por quê? Quanto mais perto ele está do corpo do protagonista, mais distante o poder, o ataque, está do corpo do protagonista. É como uma equivalência. Quanto mais perto, mais longe. Isso é um infinito. É uma definição de infinito. É uma definição extremamente interessante de infinito. Ele fala tanto convergente quanto divergente. Convergente no sentido de lente mesmo. De que converge em um ponto específico. Ou seja, ela converge em um infinito específico. Ela converge na dobra. Ela sempre dobra. Ela multiplica-se em infinito. Então... É como se fosse uma barreira impenetrável. E esse é o poder dele. O poder defensivo do Satoru. É um poder extremamente apelão. É um poder de invulnerabilidade. É a minha teoria. Eu não sei. Eu não li o mangá. Eu não vi o resto do anime. Eu estou teorizando aqui do episódio 7. Assim... No modo suicida. Mas é o modo como eu consegui explicar o infinito... É... Sendo limitado. Nesse cenário. Nesse poder do Satoru. E é muito. Muito apelão. Assim... É muito interessante. Porque tudo aquilo que se aproxima dele. Todo tipo de maldição que se aproxima dele. Perde a potência conforme mais próximo está. Só que é esse exponencial. Quanto mais próximo, mais fraco. Ao ponto de que quando atinge, não atinge. Porque não tem como atingir. Porque é infinitamente mais fraco. Ela anula. É a nulidade do poder do outro. Ele não pode ser tocado. Na prática. Simples assim. Se tiver um milímetro do milímetro do milímetro da pele dele. Está infinitamente distante de tocar o corpo dele. Vocês entendem o que é essa sutileza de poder dele? É insano. Eu olhei assim. Eu ouvi cara. Se isso aqui é isso que eu estou entendendo. Esse poder dele. É a invulnerabilidade mais... Uma das mais elegantes que eu já vi na minha vida. Porque tudo aquilo que se aproxima, se distancia. Infinitamente. Ele domina o poder do infinito. O infinito da convergência. Ou seja, de convergir para uma distância. Para um grau de potência mínima. E da divergência. De se dissipar. Tanto converge quanto diverge. Se convergir. Ele afunila. Afunila. Quer dizer que ele perde a amplitude. Ou seja, ele vai se tornando uma ponta específica. Uma ponta aguda. Essa ponta aguda lentificada. Se ela convergir. Ou seja, se ela dispersar a luz. Se ela divergir. Se ela dispersar o poder. Em vez de convergir. Se dispersar para os lados. É o oposto. É perder a potência. Não por se tornar uma ponta aguda. Mas por ausência completa de massa. É literalmente. Evaporar. Evapora qualquer tipo de energia. Que tente. Tocar. Nele. Foi isso que eu entendi. É uma interpretação. Interpretação um pouco forçada. Eu sei. Mas. É muito. Interessante. E outra metade do poder dele. Que é quando ele expande a aura dele. Que ele expande a maldição dele. Eu não sei o certo como funciona ainda. Não entendi como é que funciona em Jujutsu isso. Mas ele expande o poder dele. Como se fosse uma zona habitável. Como se fosse uma expansão. De um território. E um território perfeito. O território perfeito dele. É o vazio. Pleno. É o vazio indeterminado. Se não me engano. Como ele chama. Vou cortar aqui as imagens. Mas. Ele chama de vazio ilimitado. Vazio ilimitado. O que é um vazio ilimitado? Pensa numa coisa que tem limite. Tudo tem limite. Você pensa em você. Você pensa na sua existência. Você pensa no anime. O anime tem uma forma. Tem uma fronteira. E tem um contorno. O que é um vazio ilimitado? É só você tirar o contorno. Simples assim. Tira o contorno das coisas. As coisas se tornam vazias. Só tirar o contorno. Se você tem um infinito. E o infinito é uma espécie de propagação. Ou expressão de um vazio. O vazio. Ele só pode ser vazio. Se ele for sem contorno. Sem fronteira. Ou seja. Uma propagação não identitária. Uma propagação ilimitada. E aí pega a outra metade do poder. Que é quando ele expande e fala. Aqui você está no vazio ilimitado. E você está no infinito. O vazio ilimitado. Eu te trouxe para dentro da minha fronteira infinita. Porque o meu poder é o infinito. Se o meu poder é o infinito. E eu te trago para dentro do infinito. Você está dentro do vazio ilimitado. O infinito necessariamente. É algo que não pode ser. Calculável. Apreensível. Você não apreende o infinito. Não tem como. Se você aprender o infinito. Você finitiza o infinito. Finaliza o infinito. Ele deixa de ser infinito. Pela essência da palavra. E ele tem que ser vazio. Porque. Ele não tem. É. A capacidade de. Ter a forma. O vazio. Pelo entendimento que eu entendi. Pelo entendimento que eu entendi é foda. Pelo como eu entendi no anime. Ele é limitado. Pela sua completude. E não pelo seu. Pela. Pela. Pela ausência. É pela presença. Tanto que o vilão chega e fala. Eu não lembro o nome do vilão agora. Tanto faz. Aquele vilão vulcãozinho. É. Monte Fuji. Ele chega e fala. Parece que eu não estou conseguindo perceber nada. Eu estou imobilizado. Parece que eu não enxergo nada. Parece que eu não sinto nada. Parece que eu não consigo pensar. Parece que eu não consigo conhecer. Porque. Acabou a minha potência de conhecimento. Mas é exatamente o contrário. Ele é. Arremessado. Na plenitude do conhecimento. O todo. O todo infinito. Do vazio ilimitado. Atinge. E circunda ele. Ele fica. Completamente. Incapaz. De calcular. A ausência de fronteira. A ausência de forma. A ausência de. Capacidade de. Solidificação. Da linguagem. Ele fica. Ele. 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 O coisa fala né. Acho que seu nome é protagonista. Deixa eu ver aqui. O Satoru fala. Olha. Se você ficar aqui por mais um segundo. Você vai morrer. Porque você vai dissolver. Você vai virar. Vazio. Indefinido. Você vai virar. Infinitude. E infinitude. É a ausência de forma. Eu domino o infinito. Eu domino o vazio. Que é. O vazio indeterminado. Que não tem limite. Que não tem fronteira. Indefinido. Ilimitado. É ilimitado a palavra. Vazio ilimitado. Então. Se eu colocar você dentro do meu território. Que é infinito. E é um vazio ilimitado. Que que você vai fazer. Vai perder o seu contorno. Perder o seu contorno é. Não existir. Mas é um não existir existindo. Entendeu. É um existir tão plenamente. Na sua máxima potência. Na sua máxima compreensão de tudo. Na sua existência. Mais infinita possível. E mais plena possível. Que é exatamente não existir. É exatamente esse ponto. Você existe tão plenamente. Tão perfeitamente. Que você não existe. Porque você perde a fronteira. Você perde qualquer identidade. Você perde a capacidade de lidar. Com o inelidável. O incalculável. O inconsultável. Incomensurável. Esse é o poder do Satoru. Ele é o infinito. O poder onde. Para além das distâncias. De convergência e divergência. Como eu disse antes. Que podem afunilar. O espaço infinitamente. Ou no caso de colocar ali. A lentidão do tempo. Espaço infinitamente. Lenta. E nunca se chegar. A tocar ele. Porque ele é invulnerável. Por causa disso. Ou de divergir. Em vez de convergir. Divergir. Divergir. É dissolver. É perder. É perder. Toda a sua natureza. É. É. Ficar tão lento. Mas tão. Tão. Sei lá. Desfragmentado. Que perde completamente. Qualquer tipo de impacto. Ele é literalmente. Intocável. Se ele não quiser ser tocado. E aí. Quando ele fala do vazio ilimitado. E ele expande o território dele. Para o vazio ilimitado. Trazendo o oponente para o infinito. O infinito. É a completude das informações. E o vazio ilimitado. É o preenchimento completo. Das informações. Segundo o vilão. Segundo o oponente. Onde. É tanta coisa. É tão grandioso. É tão sublime. É tão. É a existência como um todo. De uma vez só. Pensa em. Sei lá. Vinte. Quinquilhões de anos. Eu não sei nem qual a palavra. Que define o limite máximo do infinito. É. De existência. De transformação da matéria. Pensa na. Na vida útil do nosso universo infinitamente. Ou seja. Nosso universo morrendo. Renascendo. Ad infinito. Isso é a completude da informação. Esse é o infinito. É inimaginável. É inimaginável. Assim. E o vazio ilimitado. Indeterminado. Ou indeterminado. Espera aí. Como que ele fala? Ilimitado. É. O vazio ilimitado. É o preenchimento de toda a transformação. Do infinito. Que seria o universo. Feito do começo ao fim. Infinitamente. Todas as vezes. Esse é o nível de poder. Sutil. Extremamente ignorante. Que eu não tenho a mínima ideia. Como alguém pode derrotar o infinito. Porque se for levar a sério esse poder. De acordo com a minha interpretação. Se for levar a sério essa interpretação. Que eu fiz também aqui. E se eu entendi. O que é o poder do Satoru. Talvez eu tenha errado completamente esse vídeo. Talvez eu tenha viajado na Maonese. Mas se eu entendi o poder dele. O poder dele é a iluminação budista. Assim. Tipo. A iluminação plena. Ele se tornou. É. Não sei. Ele se tornou vazio. Ilimitadamente. Só que eu não sei o quanto esse poder ele é. Ele afeta o próprio Satoru. Porque se ele for afetado pelo poder dele. Ele morre. Porque ele dissolve. Só que se o poder dele. Foi só. Simplesmente. Uma espécie de iluminação. É. De ferramenta. De ação. Ele nunca dissolve. Porque o poder é uma espécie de. Aura. Uma espécie de. Potência. Mas não. Ele não cai dentro do próprio poder. Digamos. Ele não colapsa em si mesmo. Mas tudo aquilo que vai em direção ao infinito. Colapsa. E quando ele expande a sua aura. A sua potência. Ele colapsa o oponente que está agredindo ele. Não precisa de mais nada. Ele só precisa expandir a aura. A pessoa morre automaticamente. A menos que ele pegue e arranque a cabeça. Que ele fez com o inimigo. E decapite o inimigo. Para dizer. Não. Você não pode morrer. Porque eu não quero que você morra. É. Tipo. É invencível. É o tipo de poder que você coloca qualquer herói. De qualquer HQ. De qualquer mangá. De qualquer lugar. E não tem como. Sim. Se a formulação que eu teorizei aqui. Tiver de acordo com o conceito. De acordo com o entendimento. Da aplicação desse poder. É um poder extremamente sutil. Extremamente simples. E elegante. E absoluto. É o poder absoluto. Porque ele é o vazio. Eu esqueci a palavra de novo. O vazio e limitado. Que é nada mais do que o infinito. Que converge e diverge infinitamente no tempo e no espaço. Que é tanto a aceleração plena. Quanto a distância plena. Ao mesmo tempo. Ou no caso. A lentidão plena. Porque a aceleração. Ela vai. É. Se desgastando. É. Em vez de convergir. Em vez de convergir. Em vez de convergir. Diverge. De maneira divergente. E se espalha. Infinitamente. E também. Perde toda a potência. Ou seja. Os dois extremos. Ou você afunila. Ou você dispersa. É extremo. É extremo. E é incrível. É. Bom. Esse é o vídeo que eu queria fazer. Dessa CP. FD. Eu acho. Não sei. Vou colocar a CPFD mesmo. É. Sobre esse personagem. Sou Satoru. Do Jujutsu Kaisen. Que é. Bom. Se eu entendi o negócio. E quem fez o poder. Entendeu o negócio. Assim. Tipo. Vai saber. Como é que descreve. Isso. Tentei explicar. É. Mas é uma coisa. Muito. Muito complicada. É aí. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. De anime. Eu vou fazendo um F. Um AF. De Jujutsu Kaisen. Que sai em breve também. Sobre uma frase do anime. É um shonenzinho comum. Um shonenzinho padrão. Mas tem coisas bem interessantes. E até mais. Falou pessoal.